E aí pessoal, hoje estamos aqui gravando mais um MDCast. Esse MDCast é para os velhos, ou não tão velhos. Eu sou o Ulisses e espero que vocês gostem. Aqui é o Emílio e infância anos 80 e 90 era um deleite. Aqui é o Tiago, que nostalgia é o que há. Oi, eu sou a Yvie e quando eu era criança eu queria ser a Chiba. Meu nome é Vivian e eu queria ser o Ursinho Carinhoso. Mas você é! Olá, aqui é o Luiz e... Te chamo a Lhama. Que não? Uma Lhama carinhosa, né? Só não posso ir na gente. É uma paca, né, criança? Tem quatro tipos. Tem quatro tipos, um dia eu te explico bonitinho. Meu Deus. Mostrando sobre as tribunas. Depois dessa apresentação calorosa, solta a vinheta aí, vai. Olá pessoal, eu vim dar um recadinho para vocês de que o evento do Draw Party mudou do dia 26 de maio para o dia 9 de junho, das 13 às 20 horas. Espero vocês por lá. Bom pessoal, voltamos aqui. O tema de hoje, ele é um tema muito interessante, né? Eu falo sempre interessante nos temas. Mas todos os temas são interessantes. É uma palestra muito legal. Exatamente, não é? Coisas que você assistia na sua infância. Eu, particularmente, eu gostava muito de desenhos de super-heróis e tudo mais, mas eu basicamente comecei com Ultraman. Ultraman, cara, vocês lembram de Ultraman. Não foi Ultraman, era Spectreman. Spectreman. Era Spectreman. Meu Deus. Alguém lembra dessa nojeira? Era Spectreman. Graças a Deus eu passei em colme por isso. Eu lembro de ter uma borda gigante e vários estofados em minha volta. Spectreman. Tinha alguma versão brasileira? Eu não lembro de ter assistido, mas tinha música de versão brasileira dessa música? Cara, não tinha, cara. A versão brasileira era de Spectreman. Porque eu sei que os desenhos da década de 70 ali, que tinha o Homem de Ferro, tinham umas músicas meio cabulosas. Era da cena. Vamos e ganhamos músicas cabulosas em português até hoje. É, né? Mas hoje tem umas coisas que não dá, tipo assim, que é sonora de xamanho que ninguém merece, né? Não. Aí eu gostava. Moroca. Não, mas olha, a gente ouvia porque tava lá. Não, mas a gente ouviu. Não é igual o Fly. Não é igual o Fly, que era a música horrível que é legal, que todo mundo gosta, entendeu? É que tem muita coisa que veio da Espanha, né, mano? Pra cá e... E é muito feio. Cavaleiros, por exemplo, aquela primeira abertura, eles tiraram da Espanha, um negócio terrível, cara. Mano, o bagulho já era ruim, já devia ser ruim introduzido para o Espanhol, né? Chega entre o Brasileirão, o bagulho assim. Virou uma fanfarra aquela abertura. Coisa feia. Mas eu só posso dizer que quem viu isso aqui é Raí! Meu Deus! Eu tava lá! Eu tava lá! Aqui é fã! É fã! Essa é pra você, hein, Miranda? Grava a outra. Agora, eu me lembro de desenhos assim, cara. Eu não sei se vocês são muito novos, a Vivian e o Luiz, eles são muito novos, mas o Luiz é capaz, porque o Luiz é assim, ele só tá... Ela é embalsamada. Nossa, eu me senti rejeitada. É que o Luiz é embalsamado, cara. A gente lembrava dos negócios que não é possível. É que o cabelo dele começou a existir antes de existir. Cara, é tipo um bezoar, cara. Eu me lembro de Bicudo o Lobisomem. Nossa senhora, mano! Nossa, essa garante que eu assisti. Bicudo o Lobisomem, cara. Bicudo o Lobisomem, mano. Assistia a fervor. Lembra, meu amigo, do Bicudo? Era o Lobisomem com o dentinho salto. Isso! Nossa, era o Jefferson. Ele tinha o dente dele, ele tinha um bico mesmo, que ficava na frente do dente, assim. Parecia um bico de passarinho que ela pode... Eu preciso pesquisar. Se eu fizesse o raio e o X no Bicudo, ia ver que ele era um pterodáctico, com a ponta na frente, assim, né? E o legal dele é que ele transformava em Lobisomem quando ele via uma foto de Lua. Tudo era com Lua. E aí, pra transformar de volta, tinha que mostrar uma foto do sol pra ele. Gente! E ele ficava o tempo inteiro tentando comer os amigos dele, cara. Tentando mastigar. Sacação! Era um terror, cara, esse desenho. Era uma fofinha, cara. Era um terror. Um ano. Não, esse era terrível, cara. Ah, um que era bem legal era as aventuras de Billy e Mandy. Nossa, muito bom. Não parece, mas Billy e Mandy já tem dez anos, gente. Opa! Tem dez anos, acho que tem mais. Mais, né? Mais, mais. Sabina tinha dois quando a gente assistia a Billy e Mandy. Tem mais de dez anos, Billy e Mandy. Billy e Mandy já velha, mas é muito bom aquele negócio. E aí o Silvio Santos fez o favor de passar aquilo logo de cara, na televisão aberta, né? Passava, mas passava de madrugada. Mas vamos reconhecer, Silvio Santos é muito bom. A frente é o Santos do seu tempo, né? Ele sempre foi a frente do Super. Ele sempre deu liberdade para certas coisas que o resto da TV não dava. Tem muita coisa que o Silvio Santos passava que eu aturava. Agora tem uma que eu lembro, o negócio me embrulha o estômago, cara. Pupples, cara. Pupples! Ah, era legal. Mas eu não assisti por quê? Você parece um púlpulso. E você não? E você não? Pupples, meu Deus do céu, cara. Cara, vocês se lembram de... Cara, era Pupples e Punk, a levada da Breta. Ah, gente. Eu também não assisti. Eu achava que a Punk, na verdade, você via Punk, depois tinha na... Acho que eu vou passar mais ou menos na mesma época em um tempo, a Blossom. Eu achei que era a mesma coisa. Nossa, Blossom, cara. Não, mas tinha a versão live action da Punk, né? Tinha, tinha, tinha. Que é uma gracinha. Era melhor que o desenho. Eu conheci Punk pela live action e não pelo desenho. O desenho, pra mim, era... Porque eu conheci, o que eu sabia de Punk era o seriado mesmo. E eu ficava me perguntando do Glomer, né? Lembra? É. É. E por falar em Glomer, cara... O... O ET lá, o... O Alf. O Alf. O Alf. O Alf. O Alf. O Alf. Espetacular. O Alf. O Alf. Cara, o Alf. Fava demais, hein? Mas aquele final foi muito trash. Eu não tinha visto. Eu podia final depois de velho, mas... Muito bom. É, o final dele foi... Despencou a... As pessoas que assistiram, exatamente. Foi mais traumático que Família de Dinossauro, um pouco. Bem mais. É, Família de Dinossauro também foi... Pegou... No Brasil, Família de Dinossauro. Claro que era aquilo. Não tinha gente velha, gente nova demais. Não tinha. Todo mundo parava na hora do almoço pra assistir Família de Dinossauro. Cara, era muito bom, gente. Não tava. Não tava a família, coisa que não já... Hoje já era mais difícil ainda, mas na época já era difícil juntar a família pra almoçar ou pra fazer as coisas. Juntava a família pra assistir Família de Dinossauro. E aí eu pergunto pra vocês, animal, vegetal ou rocha? Definitivamente rocha. Prefiro o tumo. Com muito pepino. Cara, me lembro de uma paródia que tinha na Família de Dinossauro, que era... Logo naquele esquema que o Fantástico... Lembra as reportagens que o Fantástico fazia sobre corrupção, essas coisas? Pegaram o esquema da tal da Dinda. Lembra daquilo ali? Família de Dinossauro, cara? Ah, fizeram uma versão das levas. Exato, cara. Adaptaram. Isso, Família de Dinossauro. Eu me rachava quando eu tenho aquele negócio. Não, mano. Vários bordões que saíram dali. E até hoje, né? A Família de Dinossauro era muito... Vocês assistiam? Vocês que eram novinhos, né? Vocês assistiam? É, porque assistiam por muito tempo. Ó, a única coisa que o pessoal aceitava naquele horário, fora o Simpsons. Nossa, o Simpsons também, cara. O Simpsons foi uma febre... Nossa, cara. Além de febre, ele foi e voltou, foi e voltou, que nem febre mesmo. E aí, eu ia o Galaxi mesmo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nossa, o outro me olhou o Galaxi, cara. Gente, a gente vai abrir a cabeça. Pra ver se quando manter o negócio... Ah, mas vai, o mundo colabora, né? É, então... Lembra do clipe do Bart, com a jaqueta preta? Imitando lá a capa do Nirvana também, com a água, com a garrafa? Sim, como eu disse, o mundo colabora, né? Eu me lembro, porque eu assisti o Simpsons, primeira vez, passava de domingo, no meio da tarde, cara. Não, 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 começou na Globo. Sim. Foi, era espetacular. Lembra que aí passava outro desenhinho, que a gente fez um collab e apareceu vários deles, né? Que era o Dark Queen Dunk. Dark Queen Dunk. Eu sou o terror que voou, Adagote. Não, é que voa. Eu sou a voz que pousou na sua sopa. Vocês assistiram o Dark Queen Dunk? Vocês conhecem o desenho? Isso é muito legal. Não vou saber disso. Você estava na mesma lista do The Tales, um pouquinho depois. Ah, sim. É, depois. Não, foi depois. Foi depois. Sim, não, não. O The Tales estourou e aí depois veio o Dark Queen Dunk. Quer ver o Yu Yu também, legal, que voltava? Eu não sei, mas eu tinha, eu sempre tive a impressão que passava no Canal 4, que era o Caverna do Dragão. Não, era na Globo. A Caverna do Dragão é Globo, cara. A Caverna do Dragão é Globo. E hoje, vocês acham que se vai de novo pra Globo, ainda tem audiência. Mas que desenho bom aquele, cara. Eu odiava a Caverna do Dragão, eu achei muito sério. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Não, mas era muito... Não, deixa eu explicar. Eu sou uma pessoa que ama finais felizes. Sim. Aquela porra não tem final e nem muito menos feliz. Mas é isso. Eu sofria muito de ver cada vez que eles sentavam, como se tava ali, conseguindo. Tá pertinho. Aí vinha aquela praga daquele bezerro escroto. Quando não era bezerro era a luta. Temos que ser da Uli. Quer dizer, era Uli. Nossa. Quando não era aquela porra, daquele moleque chato, gente, que sempre fazia alguma merda, entendeu? Sempre dava alguma bota. Nossa. Mas fala que ele. Fala que ele. Mas eu adorava o Vingador. Eu sempre gostaria. Eu tinha favor dele. O Vingador era mal e mal. Eu gostava do Demônio da Sombra, cara. Demônio da Sombra e o Vingador. Demônio da Sombra era muito bom. Eu sempre gostei do filme. Ele era vassalo. Ele era, sabe? O Demônio da Sombra. Exatamente. O Tiamat. O Tiamat. O Tiamat. O Tiamat. O Tiamat é um ovo. É Tiamat, mano. Mano, o Tiamat vou dar para respeito, cara. O Tiamat de cabeça. Eu falei, eu ficava pensando que... Por que que ele é tia de quem, né, velho? Eu ficava pensando que a da pequena é tia. Uma das coisas que mais irritava no Cabelo do Dragão era aquele Eric, mano. Eu achava uma vida bem moda. Nossa, então, é dele que eu tô falando. O Bambu não era um, que era a bosta do Eric. Mas deles ali mesmo eu gostava do Bob. Não, só sentava aquele Takape no chão. Abria menos. Acho que foi ali que eu comecei a gostar da classe de arqueiro por causa do Hank, mano. Aquelas armas deles eram... É, a qualidade do Hank era botar todo mundo em... Ordenar o pessoal, né? Sim, mas ele deixava todo mundo calmo. Imagina, você vê um dragão absurdo cuspindo fogo, cuspindo gelo, cuspindo as primas. E ele não tinha... E aí todo mundo ali... Até o Vingador se cagava. Até o Vingador... E o Hank juntava todo mundo e conseguia manter a calma. Fazer todo mundo manter a calma. Realmente, acho que era um dos melhores... E o olho do Observador, mano? Nossa, o Observador... Nossa, foi tenso aquele que ela... Tinha vários... Tinha os monstros bem. Tinha os monstros bem cabocos, cara. Cara, eu aprendi o que era a política com o Mestre dos Marcos. É sério. Porque, velho, ele falava as coisas... Ele não falava, mas não... Falava sem dizer nada, né? Ele falava sem dizer nada, né? Ele falava sem dizer nada, né? Eu acredito que é política com ele, mano. É, a gente já entende que você não se identifica muito com ele, né? Pois é. Não é? Agora, outro desenhozinho cretino à la Caverna do Dragão... Era aquele cavalo de fogo. Ah, não. Aquele desenho me deixava nervoso, cara. Esse é o Vipoquese, gente. Não assista. Eu acho que... Eu tenho impressão de que aquela menina... Na verdade, era a Saori Kidu, mano. Porque ela é uma retardada de marca maior. Me disse que o fan de Saori... Fazia sério. Ela não fazia nada, mano. Aquele... É uma menininha, mas o cavalo é muito foda. Aquele reino eu tava desmontando. Tava desmontando aquele reino. Você não sabia se aquilo ali... Vocês assistiram o Cavalo de Fogo? Eu não assisti, eu não posso nem... Já que vai quebrar. Quebra igual o Krypton de uma vez. Deixa o meu... É, porque aquilo lá tava ruim. E o... Ah, mas era uma... Pra lembrar, assim, que... Naquela época, o desenho era feito muito mais pra segmento. Era feito pra menina e tudo mais. Então não tinha... Mas todo cara pagava um pau pro cavalo. Ele era lindo, cara. Ele era lindo. Lembra do cavalo mais rápido no mundo dele? Que ele era uma árvore. Ele era uma árvore. E aí o cavalo de fogo tirou o encantamento dele e virou um cavalo azulado com o olho amarelo, assim. Nossa! Eu acho que a cena que eu... Que tinha todo episódio que eu mais gostava é ele cavalgando na colina, assim, e atravessando pro portal. Ah, sim. Que gozada essa parte. Cavalo de fogo. Tem uma outra coisa que, assim... Eu vou ter que falar, mas... Dorme a cabeça. Porque é aquela música que fica... Você dorme, ela toca. Você acorda, toca, 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 come, toca. Bananas de pijama. Ai, gente! Você entrou no meu campo agora. Bananas de pijama. Nossa, eu queria... Dá pra guardar o rjão armando. Bananas de pijama. Não canta! Sem as escadas de bananas de pijama. Que coisa que era feia. Já doeu de enxonar, agora tem que ouvir, velho. Bananas de pijama não tinha condição, não, cara. Aquelas... Aqueles descendo aquelas escadas. Doido pra cair, quebra a perna. Parece o bola, velho. É o bola, mano. É o bola. Não explica o bola, é banana de pijama, velho. Vai, bananinha. Cai, quebra a perna. Pijama. Pija numa casca de banana, né? Eu cheguei a ter os bonequinhos. Batei você no liquidificador com leite. Eu tiro os bonequinhos. Chancê verde e jogos de atividade. Chegou nessa época que a gente já estava um pouco mais velho, né? Chegou uma época dos desenhos que era muito segmentado por uma criança bem mais nova, né? Chegou o Canizinhos do Canil. O Canizinhos do Canil é muito bom, cara. Aquela fazenda do Teletubbies, ela é visitada até hoje. Gente, eu adorava. E eles tiveram que destruir, segurar todo o local lá. Construíram a pá e do lugar. Pra lá pra visitar, não sei o quê. Nossa senhora. É, não era um estúdio, não. Cara. Era uma fazenda, o negócio que estava tenso lá. Nossa. E se não me engano, voltou, né? Brancino, pelo amor de Deus, Teletubbies. Oba, não sei, cara. Voltou, voltou, voltou. Tinha uma série lá. Não fala assim, cara. Eu odiava, eu odiava Teletubbies. Eu amava. Igual eu não gostava de Barney. Eu não gostava mesmo. Eu gostava menos do Barney. Barney, eu vou falar pra você, cara. O Barney é assim, ó. Aí você pensava assim, nossa, como é que eu vou deixar o meu filho imbecil? Peraí, que eu não assisti. Pra ele votar no Lula. Eu vou votar ele pra assistir o Barney. Pior ainda, faz ele jogar o joguinho que tinha. Nossa. Do Barney. Quer ver o que me fez depois de velho? Fala, pô, eu não gosto, me irrita. A música é igual do banana de pijama, mas eu tenho que aceitar que aquilo conta a história. A história mostra é Beccard. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eles realmente contam a história. Eu entendi, Maggi, por causa de Beccard. Se você tem ideia... É porque o valor pra mim do Beccard é quando trazer de volta o faz de conta pra vida da criança. Sim. Não tem ideia? Agradeço a Sofia por isso. Eles... Eles... É um desenho, ok? Mas eles sempre... Eles chamam o Backyard justamente porque eles vão pro fundo de casa, pro quintal. Exatamente. Brincar de faz de conta. Eles não... Eles não tem brinquedos, entendeu? Eles... É a mente. É só a mente deles funcionando, entendeu? Nesse segmento eu conheço... Nesse segmento eu conheço... Qual é o nome do Caco, a porquinha lá, que a tua cunhada desenhou lá. Muppet Baby. Muppet Baby. Muppet Baby. Muppet Baby. Muppet Baby. É uma conta de imaginação, que é o mundo da lua. Sim. Lá mesmo as origens do que é a imaginação, do que é brincar, do que é você não ter nada. É... Na casa da avó. É, eu tinha... E faz do primo do lado pra você fazer uma jornada inteira. Quando criança, o que eu gostava, assim, o que trazia pra mim essa... Essa... Esse tipo de sensação, porque nem o Thiago deve lembrar disso, cara, que era águia de fogo e o trovão azul, tal. Lembro. Opa. Nossa, águia de fogo e o trovão azul me trouxe... Lembro, lembro sim. Me trouxe a... O que é ser um herói, cara. O que é ser um herói por ser um herói. Era um helicóptero que não dava tiro e nada, que era o trovão azul, né? Mas ele salvava as pessoas do fogo e resgatava. Nossa, era sensacional, cara. É bom. É velho. É longe, longe. É que eu tô tentando lembrar de duas coisas. Eu tô tentando lembrar de uma série que é muito... Eu nunca achei nada na internet em relação a isso. Era uma... Tá muito vago no meu... Eu acho que parece até que é a imaginação minha. Porque eu realmente não achei nada. Que era um... Era uma coisa meio episódica, assim, de um... De um núcleo de humanos. Eles voltavam no... Tipo, num túnel do tempo onde tinha os dinossauros. Nossa senhora! Era mais dinossauros. Não, não. Era... Era pessoas vestidas de dinossauros e tudo mais. Sim, sim. Era perdidos. Não, 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 não. Nossa, isso é muito lindo. Era o elo... Era o elo perdido, Emílio. Chamou elo perdido essa série. Mas era meio tecnológico. Isso. É tipo, tinha um bar... Isso, é isso mesmo. Era o elo perdido. Nossa, eu lembro muito claramente disso. Quando explicavam, por assim, da onde que veio os humanos, entendeu? Onde que tá o elo perdido, realmente, entre os primatas e a gente. Né? Só que tinha uma visão meio futurista, ao mesmo tempo, por conta de ter tanta tecnologia ali. E ao mesmo tempo, não, não era esse, não. Não, não era. Não era o elo perdido? Não, não era. Caramba, cara. Isso aqui era uma série que eu gostava demais, demais, demais do elo perdido. Não, não, não. Mas quando eu tava tentando lembrar isso, me veio que tinha uma série de desenho onde tinha um... Os heróis eram dinossauros. Não era dinossauros, não, né? Que cê tava falando. Eu acho que era dinossauros. Dinossauros? Dinossauros. 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 Eu acho que o principal era um brontossauro que era líder, não era? Ah, era dinossauros, então. Dinossauros. Quer ver uma outra coisa legal também? Esse era, realmente eu gostava muito, polyposition. 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 O carro vermelho, o carro azul. Eles tinham um pintador de bordo, né? Tinha um rosto Adorava quando o carro abria as asas Abria as portas e saia voando Achava muito da hora Era muito legal O Rodão e o Will E vocês que tocaram no assunto de dinossauros Eu lembrei do Vale Encantado Em busca do Vale Encantado Em busca do Vale Encantado Em busca do Vale Encantado Vale Encantado É muito lindo Acho que assisti no cinema Mas é uma série É uma série de... O que? A Polyposition é espetacular Eu ainda vou fazer uma ilustração Tá nos meus planos Eu queria fazer uma releitura Um remake do como seria hoje E daquela época Que já passava tudo na sequência Aí vinha O estouro, né mano Que aí era Thundercats Nossa Eu amo Eu amo Thundercats Nossa Thundercats é lindo Eu parava tudo pra assistir Era Thundercats Me me enxerga Os três, cara Nossa senhora Como eu assustei Aí vinha... Aí vinha... Era... Fantástico Como é que é o nome dos... Também era mesmo produtor de Thundercats Silverhawks 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 já fazia minha cabeça tanto quanto de Thundercats Nossa, eu gostava demais Eu gostava mais de Thundercats Mas na hora que o Manu soltava Falcão, Bionico Acho que ele não ficou muito marcada Aqui no Brasil Nada, nada É que passou Era curtinho Mas era assim Mas nada se compara Nada se compara Com o Lion puxando a espada Aquela musiquinha no fundo dele Chitara correndo Que coisa linda Nossa, que tem que ter Ó, pra mim o mais da hora de Thundercats O capítulo mais da hora É quando ele tinha que provar Por que ele era o líder Quando ele chega no pôr do sol E vê a Chitara Ele falou Eu não consigo Até o Snark falou Ele não consegue Você lembra o Snark Falar nisso Não, mas é sério Ele teve que correr E ele começou a correr Aí a Chitara correndo Falou Eu não tenho mais força pra atirar E ele começou a tirar mais força E correr, correr, correr Ele teve que superar Exatamente Aí parece que tu escorrendo Mano, muito da hora É engraçado Porque foi O Tigra na 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 destreza O Pantro na força O Willikite O Willikete Na Naquela Sagacidade Sagacidade E a Chitara A última Na velocidade Como que você supera A Chitara na velocidade E ele teve que provar Agora de todos os Thundercats De longe O que eu mais gostava Era o Chaga Nossa Eu adorava o Chaga Quando ele aparecia Cara E ele dava aqueles conselhos Pro Lion Porque o Chaga Ele era o começo E era o fim Sim Era sensacional E vamos falar a verdade E aquela pegada Muhar é espetacular E aquela pegada Que nem o pessoal do Star Wars Do Star Wars Dos mestres do Star Wars Depois de morto É bem isso Olha eu comecei a gostar Por causa da brincadeira Mas eu odiava o Chacal Nossa Era muito burro Era o Chacal que você detestava Ou era o avutre Não era o Chacal Que tinha que gravar Não era Era o avutre Era o avutre Mano os três É muito burro É o avutre É uma merda Cara Porque ele aparecia Que acabou Muito 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 Horrível Cara Nossa Agora vai falar Que não era Agora vai falar A hora que 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 o inimigo Lá O O Qual o nome O Munhá Começava Antes Espíritos Do Mal Nossa Formem Essa forma Decadente Olha Deixa eu falar No World of Tundercats Aquele final É o último Que passou Foi filha da putagem Registrando Mas Cara Eu gostei Dos novos Tundercats Ficou muito louco Eu gostei Porque mostrou O pai do Lion E o Lion Tava brandindo a espada Aprendendo A manejar A espada Justiceira E ele Só ficava batendo Com a espada Pra lá e pra cá E não fazia nada A espada Não desenvolvia Aí o pai dele Puxou a espada E falou assim Eu vou te mostrar Como é que se deve fazer Ele com aquela jubona O pai dele E ele começou A dar os golpes De espada Pro lado Assim E aí Cada golpe Que ele dava Saiu um trovão Assim Foda E ele batendo Batendo Aí abriu aquele círculo No chão Assim E formou A cabeça Do Do símbolo Do símbolo Dos Tandercats E aí o Lion Começou a fazer aquilo E ele foi além Porque além dele Formar o círculo No chão Que o pai dele Ia falando pra ele Você precisa de Sabedoria Coragem Força E lealdade E lealdade Ele conseguiu Abrir o olho De Tandera Completo E ver a visão Além do alcance E ele viu a morte Do pai dele Foi espetacular É lindo Mas o antigo Não Nada Ele conseguiu Ele conseguiu Ser um remake Muito bem Muito bem Feito Pra mim Esse Tandercats Tá na mesma linha Que o Avatar Ainda de End Que Voltron Tá bem nessa linha Espetacular É que o traço Do Tandercats Novo Ficou muito Uma bela Na verdade Tá certo Na boa Eu achei A Cheitar Uma vagaba De primeira Mas não era Cheitar Era a pulmera A pulmera Que era uma cretinona Então Mas não vamos Entrar Nos E fala Que é desenho Antigo Mas era muito Louco Sabe Que trabalharam Na mesma linha No caso Da abertura Tá gente Tipo Silver House Thundercats Mas não Acho que não Teve aqui No Brasil Que desenho Do índio Lembra Desenho Do índio Eu tinha falado A abertura Dos X-Men Nossa 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 A japonesa A abertura Dessa Tá falando Muito da hora Olha lá Cara Essa abertura Agora eu tenho Que falar Cara Você tem Essa abertura Cara Esse desenho Ele é maravilhoso Aquela abertura A hora que eles Começam a apresentar Os personagens E aparece O ciclope Aquele Raio que ele vai Nascer Nela Mas ali Eu gostava Do ciclope Eles faziam Alguma coisa Na minha cabeça Eu achava Ele da hora Aí depois Que eu comecei Vendo nos outros Eu não passei A não gostar O Wolverine Eu achava Ele muito Sempre broncão Ele era Sempre da hora O Wolverine Praticamente Ali como era Um desenho Mais pra criança Apesar de Ser Você lembra Quando o dinossauro Comeu o Wolverine A gente não sabia Que o dinossauro Era mecânico O Wolverine Abriu o bicho Por dentro E saiu lá De dentro Um choque Exatamente Aí você pensa Puta merda Ele abriu o bicho Aí o bicho Era mecânico Aí começa Os raios Aí Mas ao princípio Você fala Meu Deus O Gambit Cara O Gambit Era espetacular Eu adorava Eu achei o estilo dele Muito da hora O Gambit Era espetacular Elaborou muito bem Esse personagem Na animação Dava agonia De ver a vampira Dava dó Ainda mais Quando entra Aquele arco Do Warren Warrington Terceiro O arcanjo Quando entra Esse arco Aí a vampira Aí você Você lembra Que apareceu Uma vez A Miss Marvel Sim Ela puxando O poder Da Miss Marvel Mostrando E Mostrando como Que ela ficou O P daquele jeito Exatamente E me incomodava Porque eu gostava Do Xavier Mas ele Era pequeno Você careca Não levou Você dá Para lutar Ele pode se controlar Ele pode se controlar Não ficava olhando Por que ele não Estava Ele vai fazer as coisas Não Só fica dando cunho Se ele Fava pensando Agora Aquele Não tinha telecinésia O poder dele Era telepático Era Controle Mental Mas na minha cabeça Era A mesma coisa Porque a Jean Que tinha telecinésia E controle Mental Agora Jean Podia ter dado Uma força Para o tiozinho Ah Jean É Podia ter dado Uma força Para o tiozinho Agora eu vou dizer Um negócio Eu tenho que entrar Nesse assunto Pessoal Eu tenho que entrar Nesse assunto Cavaleiros do Zodíaco Eu era Raí Gente Eu tenho uma história Muito legal Para falar Do Cavaleiros do Zodíaco Eu já era Mais velha Um pouco E meu primo Da idade Do Tiago Não Vem assistir Comigo Me assistir Comigo Eu já estava De uma pegada Não queria mais De desenho Queria ouvir Música Na adolescência É me de ver Exato Não Vem assistir Comigo Não quero Aí Ele Não Vem comigo Tá bom Aí eu sentava Lá Eu já ia assim Aí eu sentava Para assistir Mas que que é isso aqui Mas que que é aquilo Que eu não entendi É pata-fina Não porque é o Cavaleiro Diz Porque é o Cavaleiro Daquilo Mas tá É Cavaleiro do Zodíaco Cadê os Cavaleiros do Zodíaco Não Só esse daí Não Esse daí Não é o Zodíaco Cabear Estouar os gêmeos Esse negócio aqui Não Mas eles não aparecem Mas que cacete Então Que chama Cavaleiro do Zodíaco Não tem Cavaleiro do Zodíaco Não Olha Foi difícil Até chegar A 12 Casas Aí quando chegou Resertou É de Leão Até que de vez em quando Eu sentava com ele Assisti alguma coisa Tudo Aí quando a história Começava a ficar interessante Aí começava a ficar de novo Meu Deus do céu Só tinha aqueles 15 episódios Nossa E vocês mais novinhos O que vocês se lembram de Cavaleiros Porque a Vivi tem quantos anos Vivi que você tem Eu tenho 22 Cavaleiros pra eles é Band Você tem 20 Talvez 25 Também É mais velho que você Cavaleiros Chegou aqui Antes de você nascer Gente eu peguei Super 11 Isso Isso ainda é recente É É bem recente Super 11 É bem recente Super 11 é bem recente Ó Quer ver uma coisa Que era engraçada de uma vez A gente era pequeno Tinha uma cachorra A minha mãe Infeliz Dava Coca Pra cachorra Que Quando Aí tava na propaganda Na propaganda da novela A gente ia lá mudar Pra ver Cavaleiros Que passam acho que 6, 7 horas da noite A cachorra latia Minha mãe saia da cozinha Porque sabia que a cachorra tava avisando Que tirou da novela Pra gente não ver Cavaleiros E a gente ficava guardando comida Da hora do almoço Pra subornar pra outra cachorra Na tela do demônio Pra lá e comer 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 E aí eu lembro que a gente pegou Uma vez Não foi pra escola Por algum motivo Lembro que que era Que foi o episódio Que o cisne morreu Lá na O diabo chorou Imagina o diabo Chorando que ele morreu Do Da mãe do vamp Morreu É Eu chorava Foi tipo Eu chorava Porque o cisne morreu O cisne morreu O cisne morreu O cisne morreu Aí eu olhava pra cara da minha irmã E ela com o zoninho gigante Assim E o Ulisses Fazendo perapê Não Não vou chorar Tem que ser macho E aquela música Diz que é Cavaleiros É dramático Ah não Imagina Cavaleiros você for assistir Se você não estiver feliz Você corta os pulsos Ó Mas tem uma coisa que eu vi Que essa tem que Dar a mão O braço a torcer Né Me chega assim Um meme de Facebook O Camus O que que é loiro E gelado Cerveja O Yoga responde Ele fala Não Tua mãe Tua mãe Nossa Foi excessário Foi triste Tem umas coisas Que se engasas Pera uma pitosa Agora eu vou dizer Cavaleiros foi Precursor aqui Foi uma Literalmente Foi um divisor de águas Foi um marco Não dá pra falar Mudou uma cultura toda Sim Veio uma geração O único que fez frente A questão de popularidade Foi Pokémon Muitos anos depois Eu acho que ali Com Cavaleiros Que rivalizou Cavaleiros Foi o Yu Hakusho Não, não Tô falando que Mercadologicamente Que trouxe boneco Então o Yu Hakusho Não teve esses bonecos Teve Mas foi Cavaleiros Pokémon Dragon Ball Pra produto Foi Pra produto Porque é assim De linha Vamos por assim Entre desenho Animação Cinema Exato Produto A única coisa Que rivalizou Com Cavaleiros Nesse sentido De rivalizar Mesmo Foi Pokémon Exato Mas o Dragon Ball Eu fui assistir Filho Dragon Ball Mas tinha Tinha muito pouco Brinquedo Cada um Na sua época Por uns Que dirigiam O marco Da coisa Pra perto Do que foi Cavaleiros Em brinquedo É porque Não tem Cavaleiros Ele estourou A novidade Mas é que Cavaleiros Foi realmente Um divisor De águas Aqui eu trouxe Tudo aquilo Exatamente Quem quer lembrar Das balas Zung Nossa Fafou Já engasguei Com aquela bala Pelo amor deus Uma desgraçadura Você ia morder Aquela droga Você sai de lá Com a ponte Tinha que fazer ponte É a bala É a bala De cimento Eu achava legal Pokémon Vi do lado Começo A gente ficava Apertado Chegava atrasado Na escola Eu morava longe Mas o que me doeu Na alma Foi ver Aqueles clipe Com a Eliana Cara Nossa Isso e Sailor Moon O pior que ela fez É que ela foi Caraca de Sailor Moon E nem passou A Eliana Nossa cara Que ódio Assim Como eu falei No começo As versões BR Da coisa Olha Você reclamou A versão do Digimon É muito pior São feitas Para causar Se não é para acabar Eu acho A da Eliana A da Eliana É muito ruim A Eliana é terrível Agora eu vou dizer Sailor Moon O pior é o negócio BR Fudeu A gente estava falando De abertura No começo Mas a abertura De Sailor Moon Era espetacular Sailor Moon Dragon Ball E o Hakusho Todas Todas Não Estamos zoando É lógico que tem coisa boa Não tem Mas já é uma parcela Muito pequena A abertura De Dragon Ball É seducional É Acertaram Vamos e venhamos A melhor abertura De Dragon Ball O BR Ainda é A do que não vale A do Silvio A melhor coisa Que eu mais gosto É a do Silvio Santos Cara Pra mim De música A melhor É a do Silvio Santos É a do Silvio Santos Tinha dúvida Fica imaginando Se o Silvio Santos Cantando música Posso falar uma coisa Por falar uma coisa Em relação A animação Do Canal 4 Do SBT Meu Street Fighter Quem não acordava De manhãzinha Pra fazer um negócio Cara Eu acordava de madrugada Mas não pra assistir DZ Não pra assistir Fórmula 1 É a única coisa Que eu tinha 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 Novo Rural Nem isso Como é que tá Safra E o que me fazia Dormir mais tarde Todo final de semana Era o Acredite Se Quiser Que eu assistia Falar em dormir tarde Vou falar também Disso aqui Vou falar A Band Passou em TV aberta 9 horas da noite A Lenda do Demônio Eu assisti 4 horas da tarde No domingo Ai meu Deus Eu assisti No canal No canal de UHF As Rede Lula As 2 horas Da tarde A Lenda do Demônio Mas passou as 4 horas Também na Band Gente Gente Me sinto Depois você Só pra simplificar Deixaram o Cine Privé E tiveram que cortar isso Sério? É pornozão? É pior É pior A Lenda do Demônio É que você entendeu Que os japoneses Tem um gosto Meio diferente Pra esse tipo de coisa Eles são bons Em animação Vamos colocar assim Eu vou pesquisar aqui O nome é A Lenda do Demônio Se você quiser achar O nome dele é Urutsu Kidoji Legend Overfiend Eu lembro uma vez Você E a hora que eu falei Pra ele A gente tava passando Numa dessas da Band Aí Eu falei Mano Eu já assisti esse Não Impossível Eu falei Não Já assisti Esse aqui A tarde Nossa Como assim A tarde A tarde Eu tava zapeando Eu parei Vi esse troço Acontecei Isso Agora Acontecei Como assim A tarde Culinária Olha só O programa de culinária A sorte é que eu não vi tudo Porque se não Eu também Eu ia ficar chocada Teve uma noite de sábado Que a minha mãe Insistiu Não Vamos assistir desenho Vamos assistir o que vocês gostam E ela me pegou isso Próximo Olha só Chamou Ulisses Eu vejo Ulisses Com uma cara pálida na sala Ulisses Pálida na sala Eu vejo a minha mãe Que eu conhecia Aí na hora que eu entrei na sala Eu falei assim Posso ir dormir? Aí minha mãe Não Vou assistir Eu vou lá fazer uma pipoca Olha só Olha só Do debole o caô É Aí Esse é o menos O que que acontece Ela pegou e começou Logo nas primeiras cenas Ela Virou Ulisses Assim É isso que você fica apresentando Pro seu irmão? É essa putaria? Aí eu falei Nossa E eu não sabia o que falar Minha irmã Esqueva Minha irmã Ficou a voz Gente Porque além da violência Que era muito Era muito Bota Não tinha sensível Era legal Tendo formado Tendo formado Tendo formado Ela se formou Uma chanchada Nada A chanchada Fica por aqui Eu lembro que eu fui uma vez Ainda criança Pegar Um filme pra alugar Numa locadora Que já fechou faz tempo Eu tava na sessão De desenhos E tudo mais E aí eu encontrei Eu falei Ah Pode ser legal Parece bacana Mas eu quero Lugar isso aqui Porque a capa Te leva Só uma violência Só um desenho Exato Minha mãe falou Ah Vamos ver com a dona Aqui É legal Uma dessas que aconteceu Com a gente Eu tinha sete anos Meu pai chegou E falou assim Ó Eu morava em Minas Aí ele falou Não Voltei Fui lá no lugar Antes Na casa verde Vou pegar um desenho Pra vocês assistirem Aí eu Eu tipo Achei a gente tava conhecendo Cavaleiros Ou não tinha ainda Foi antes Foi antes de Cavaleiros Aí eu vejo assim Um cara Numa moto vermelha Com uma bazuca na mão Aí eu olhei assim O que eu vou ver É a Akira Cara Eu juro Foi a primeira vez Que eu não dormi De ver um desenho Akira te enfeita a cabeça Eu olhava uma linha assim Eu falei Caraca velho Que isso Passou na banca também Não, mas Foi bem depois Então eu só vi na banca Akira Akira Aí eu olhava assim Eu falei Mano, isso aqui é pra criança E ele nem viu Aí depois de uma E ele alugava Tipo assim De tempos em tempos Quando foi Acho que umas sete horas Pra ver se ele foi Eu vou assistir com vocês E ele olhou Isso aqui não é pra criança não Eu falei Agora eu já tô acostumado Já era Já corrompeu Akira É espetacular Mas é muito boa Mas a banca A banca de novo A manchete Não tava bem parado Pra aquilo Meu MDC Pode ser de Akira Vou dizer um negócio E o S-Mangá Nossa O S-Mangá Eu vou dizer pra você O S-Mangá Ao meu ver A minha opinião É que o S-Mangá Foi uma das melhores Coisas Que o Miranda Trouxe Na vida dele Ao meu ver O S-Mangá É espetacular De todo jeito Eu acho que a sensação De medo Que aquilo passa É uma coisa Que eu gostaria Muito de conseguir fazer Um semelhante Nos quadrinhos Que eu mexo Assim Passar aquelas expressões E eu fico um pouco Frustrado Era um ova Era um ova Atrás do outro Era um coletâneas Eu fico frustrado De ver Que muita gente Hoje olha E fala assim Nossa Você viu Nossa que coisa A menininha Com sanguinho no rosto E tudo mais Beleza Tem coisa que realmente O pessoal retrata bem Mas o S-Mangá É fora do comum Eu olhei assim É loucura Você lembra Do MD Geist Nossa senhora Olha a história Daquilo Meu Deus Era espetacular Eu não sei Se vocês chegaram a ver Alguma coisa Não Que era o seguinte Mas estou interessante Eram histórias Separadas Mas ela não ligava Com a outra E uma das histórias Que eram bem fortes Mesmo Era o MD Geist Era o que Era um universo Cyberpunk Que era Pós apocalíptico E tudo mais Onde existiam Soldados modificados E esses soldados Modificados Tinha um cara Em especial Que esse cara Ele era doido Ele sofria De trauma Pós guerra Ele era doido Assim Imagina um universo Daquele Com o cara Ele era soldado Do tempo especial Exatamente E ele só Foi Traído E aí Quando o cara Pirou Ele pirou Meu Bonito E aí Uma das coisas Que a gente Viu Que eu lembro Do Thiago Pequeno E ele ficou Bastante impressionado Que esse cara O principal Lutando contra um Pacifista Que estava Protegendo Que estava protegendo Os dele Eles foram Uma lança Fincar na outra Um fincar a lança No outro E aí Entra uma criança No meio Uma criança Vai ter no máximo Cinco anos No máximo Uma criança Cada um levou Metade da criança Embora Com a lança E a hora que a gente Viu aquilo Cara A selvageria Dos dois ali Nossa E A violência É extrema Aí hoje Fica com esse monte De dedo Porque não pode Mostrar sangue Porque fica Pacificação Indicativa Pelo amor de Deus Georama Georama Era espetacular Espetacular Sabe o que Que assim Marcou Foi Histórias de Fantasmas Nossa Contos da Crita Eu assistia Tipo meia noite Uma hora da manhã Eu assistia E dava um negócio Muito ruim Mas era muito bom Era muito bom Esses contos de terror Era muito legal Como eu falei Contos da Crita Aquela caveira Era uma coisa De doido Coisa de doido É o mangá O Zumaki Quem quiser O Zumaki O Zumaki É o mesmo Agora vocês querem ver Uma coisa Deixa eu ir lá Pro fundo Uma coisa que não pode Deixar de falar Que era de infância E que vale muito a pena Revereiro DJ e Jatinho Não Meu Deus Contos de fada Cara Sim Vale muito a pena Quem puder assistir Assista Porque Olhava aquilo ali Não é As histórias maquiadas Não É como é Agora Você foi lá atrás Beleza Vou lá atrás Junto Então Lembra da Pedra dos Sonhos Cara Meu Deus Cara É um dos desenhos Mais bonitos Que eu já vi Que eu já vi Na vida É aquele desenho Que ele fala Assim pra você Sabe quando você Estiver ferrado Sem esperança Relaxa Vai dar certo É espetacular Pedra dos Sonhos Era antigo A cultura tinha Tinha o dom De colocar Socorro vovó Socorro vovó Eu disse Tinha muita coisa legal Lógico Tinha o famoso Há-timbun Tinha as coisas todas O pessoal Sempre chuta Pro cocó E cola Na frente Castelo Há-timbun Tinha muita coisa legal Mas tem uma outra coisa Que particularmente Eu gostava Eu já não era Tão novinho Assim Passou A época Dos Cavaleiros Que era o Bundy Kids Começou o Dragon Ball Com o Z Cara era demais Assistir aquilo Tinha o Tensimuyo Que era muito bom O próprio Dragon Ball Que era sucesso E tinha um Que particularmente Eu adorava Que era o Bucky Também Fora que voltou O Silver House Os 6 Bionicos 6 Bionicos Caramba Lembra o Eminem Os 6 Bionicos Tá aí uma animação Que eu gostaria De um remake Um filme Também Eles tentaram Cancelaram Né Porque era Muito étnico Né Tinha os personagens E os personagens Eram muito carismáticos Capitão Planeta Você não gostava Que negócio Eu adorava Eu adorava Capitão Planeta Pega sua bunda Cara Eu fui Agora eu fui Atrás de uma série Que eu assistia Quando eu era criança Mas acendi Do live action Do Hulk Nossa Nossa Gente É muito O Asso Da Da Mulher Maravilha Mulher Maravilha Meu Deus do céu Mulher Maravilha O Hulk O Homem de 1 Milhão de Dólares Lá O Homem Bionico Lá E a Mulher Bionica Não Era o Terno de 1 Milhão de Dólares Não Era o Terno de 1 Milhão de Dólares Sim Aqueles que casaram Tiveram um filho Nossa gente Mas olha onde que eu Jesus Ah mas o Homem de 100 Milhão de Dólares Eu gostava demais 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 Nossa Mas Eu gostava muito de Super Máquina Nossa Super Máquina Super Máquina Super Máquina Anjos da Lei Máquina 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 Os guris O Magido Tinha muita coisa da hora Assim Eu assistia todos Eu não perdia Ai você descobre que aquela abertura Nunca existiu Na Não é? É a versão brasileira Ah mas é sensacional Meu velho Homem da Máfia Eu lembro que eu não gostava Que era muito velho Os Minuídos Ai gente Nossa eu olhava aquilo Depois de anos Que eu fui entender Que os Minuídos Era da igreja Eu não sabia Mas eu não gostava Eu não gostava Nossa não lembra disso não Eu ficava Minha mãe Eu queria me colocar Pra ver aquilo ali Pra não ver Os amigos Não lembrava disso aí não Ah mas tem uma outra coisa Desculpa É homenagem Swatchcats Não Swatchcats Meu Aqueles gatos Com aquele Não sei que são mais novos Aqueles gatos É Puxa É muito da hora Cara É muito da hora O pirata do espaço Fica aí O pirata do espaço Fica aí a dica pra vocês Que são novinhos aí Que ainda não bateram os 20 20 e poucos anos Vocês ainda são Vai dar uma olhada Nos desenhos antigos Da SBT E tudo mais E Rede Globo E tudo mais Tinha muita coisa legal Isso que a gente Nem tocou No assunto Randa Barbera Nem Randa Barbera Mal falou de Tocuçácilo Falou de Flyer Falou de Hey Earth Infelizmente Kimba Infelizmente O nosso tempo Ele é curto Pra tanta coisa Que a gente assistiu Eu espero que vocês Tenham gostado Eu agradeço A participação De todos aqui Quem quiser uma parte 2 Deixa nos comentários Deixa nos comentários E do próprio E do próprio S-Mangá Que a gente dá pra destrinchar Melhor as histórias Onde vocês acharem melhor Pra falar E coloca aí O que vocês assistiram Também Às vezes surge alguma coisa Que a gente não Nem lembrou Eu espero que vocês Continuem Ouvindo nossos podcasts Eu vou deixar Nossas redes sociais Aqui Eu vou deixar Tudo certinho Aqui na descrição Pra vocês Tiago E eu vou deixar Um recado Pra vocês também Pra quem gosta De quadrinhos Eu recomendo A página do MD Comics Que é o MDcomics.com.br Lá você vai poder Acompanhar as histórias Que a Modelo Design Produz E uma delas Que a gente apresenta Com muito gosto É a capa digital Corações de Nankin Tá Que conta a história Aqui do mascote Da Modelo Design Que é o Arte Tá certo gente O link também Vai estar na descrição Aproveita e acesse Aí os outros quadrinhos Que são muito bons Dentre eles Vocês vão gostar Bastante É o quadrinho VHS Dependendo do dia Que sair essa postagem Ele vai sair O VHS No finalzinho de maio Tá No dia 26 26 de maio de 2018 Vai saber Se o cara tá lá No futuro Não é Então você que gosta De nostalgia E gostou Desse papo Que a gente teve aqui O VHS É uma ótima referência Pra você acompanhar Um pouquinho mais Sobre o que aconteceu Na época da Chita TV Manchete Eu espero que vocês Tenham gostado Sigam-nos nas redes sociais Acessem nosso site Vai estar tudo aí Na descrição Bonitinho Emílio quer falar Eu queria fazer um convite Pro pessoal A gente tem um grupo De desenhos Em aberto Lá no Um grupo aberto No facebook Onde tem muita coisa legal Tem muita coisa legal Acontecendo Pessoal postando Vários desenhos bacanas Collabs semanais Então assim Não deixem de participar Porque Pra quem desenha Pra quem aprecia Ver desenhos Conversar com gente nova Conversar com gente nova Se sentir estimulada Pra criar coisa nova Tá sempre estudando É um ótimo lugar Tá bom? Agradeço a Ivy Valeu gente Agradeço a Ivy Obrigada pela participação Agradeço o Luiz Vai sempre ter encantado E é isso aí pessoal Fui Falou Falou Valeu E é isso aí E é isso aí E é isso aí